Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Se eu não te levar eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Se eu não te levar eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Na garupa do meu cavalo Vou te levar comigo Cavalgar por toda noite Sem ter medo do perigo Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Agarrarei na tua cintura Pra não cair desse galope Sentir o gosto do teu beijo Saber que o nosso amor é forte Se eu não te levar eu vou chorar Eu vou sofrer sem teu amor Caminharei e acharei O paraíso do amor Se eu não te levar comigo Caminharei sozinho Se eu não te levar comigo Caminharei sozinho Comigo Sozinho Comigo Sozinho 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 Se eu não te levar com o amor Amigo Se eu não te levar com o amor Se eu não te levar com o amor Se eu não te levar com o amor matériい ار Zug tarko own